E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. E o próximo ringue que eu vou, vai ser o da BDA, só que o de 7 anos. Não vai ser o ringue de UFC, nem o ringue de MMA. Eu explico pra você, que se a rima não vai nocotear. Sei que o de você vai perder, então o japa ensina a ganhar. Se é luta, você vai retroceder. Aprende a morrer, que eu aprendo a matar. Já nasci sabendo morrer, esse é o problema da geração. Que enfrenta uma coisa, que é o mal do século chamado depressão. Por isso você, irmão, fala pelos cotovelo igual o John Jones. Mas agora eu sou seu noturno, você não entendeu, sumiu daqui pra cá. Prefiro fazer aqui, maquilão, decoturno. Você vai entender, você vai passar, não no meu noturno, rapá. Eu te falo que o desafio não é em Tóquio, é na BDA. Você vai derrapar, pois não trocou o pneu, parou de chuva. Eu te falo, mano, que eu sou igual uma formiga saúva. Carregando 10 vezes o meu peso, por isso que eu sigo ileso. Você não entendeu que eu me molho, eu tô na chuva. Pode crer, eu tô na chuva, só que acenda no detalhe. Porque a formiga tá aguentando o peso e o elefante. Mas morreu quando perdeu o peso da minha punchline. Então, deu pra ver, que é que vou ser nem escrito. Você é formiga e eu sou SPB, terrível contra os insetos. Isso que é bom, enalteço tua caminhada. SPB, terrível contra insetos. Mas contra a MC que rima bem, você não arruma nada. Por isso que eu sou o mais certeiro. Eu sou uma formiga e eu morri pro elefante. Mas eu fiz o bem pra minha rainha e pro meu formigueiro. Mas você não encaixa no beat, sei que você não tem limite. Tanto que é que você não mandou na linha. Você é uma formiga que foi exposto do formigueiro. Porque ela é se inaltecer mais do que a rainha. E você não entendeu que não é questão de ser monarquia. É que eu quero viver em uma democracia. Porque se você me preste rei, a pele faz irmã mais todo dia. O que é melhor? Não encaixar no beat, mas mandar uma informação. Ou falar nada com nada e encaixar. É isso que eu deixo pra você me responder. O seu talento procurou pra não achar. Você não queria que eu encaixasse no beat? Você não tá olhando a cor da minha pele? Você não sabe que o inseto te refere. Eu te encaixo dentro de uma maca do IML. Faz a rir, faz o que eu mandou. Apenas você repetiu. E aqui você nos redeptou. Ele encaixou no beat e jogou na minha cara. A que você não caminha. Ou seja, você só evoluiu porque na batalha ouviu uma crítica minha. Mas hater, não arruma a caminhada. A caminhada. Você não queria que eu encaixasse. Eu fiz meu próprio Adelib. E pra você entender que essa porra de encaixar não é nada. Por isso agora, parceiro. Falo que as rimas são bem procuradas. Você quer encaixar? Só que lego que encaixa contra o lego. Forma um quadrado perfeito e forma não forma nada. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. 3, 2, 1... Os trancos e barrancos já esquentei muito banco. Esperando a hora de me titular. Um bom titular. Mas eu nunca reclamei do jogo. Acatei as ordens do professor. E serei a hora de jogar. Como iniesta. Batendo em todo mundo. Batendo nos vagabundo. Do freestyle eu sou orifundo. Por isso que eu faço mágica em 35 segundos. Tô esperando só a minha vez de ser o melhor desse mundo. Mas eu já sou o melhor da festa. Alguns gostam, outros detestam. Se você tá falando que você é o iniesta. O seu meio campo é fraco se não tem a chave, mestra. Rimas em 3, 2, 1... Você mandou me catar. Falou sobre os seus segundos. Só que eu domino o mundo. Com a rima mais bonita. Se eu me cato, eu sou o Messi com a Copa do Mundo. E você é o CR7. Joga na Arábia Saudita. E a mais. Nunca paguei de CR7. Eu sou jogador de base. É que inspira os pipete. Se você não entendeu, escroto. CR7. Clear nem tubarão piolho na cabeça dos outros. Não, não. Não sou piolho, asneira. Porque piolho é lentinha. Eu sou uma história inteira. Então não vem com essa, mano. Olha só, continua. Não fala de piolho. Porque hoje eu descer pra sua. Então é pi. A quantidade de vezes que eu te bati. 3,14 pra ser exato. Quem manda é o guri. Se você não entendeu, eu te falo que a rima eu acato. Então essa é a aventura de pi. Tem um tigre aqui dentro desse barco. Não sou sincero. Você tá por pose. Tira um close. Que eu já me altero. Meto mais gol que o close. Porque eu sou sincero. Pi. É regra de 3,14. A batalha é de 2 a 0. Ou é de tabela aqui nessa sua jogada. Sua matemática é falha. Cê não decorou, só tá boada. Por isso, te falo que essa é minha certeza. Só aprendi a dividir teu corpo da tua cabeça. Dividiu meu corpo da minha cabeça. Eu multipliquei todas as forças pra vincir as fraquezas. Você tá entendendo que se esse ferra, não aprendi a tabuada. X lutou pra tabuão da ferra. Eu nem tenho essa parada, eu cante a guima. Eu faço sempre rima improvisada. Parece que eles não curtem rima. Qual foi magrão? Eu sou um cara andarilho. Ganhei o primeiro round sem fazer um trocadilho. Aê! Qual que é o que eu tenho que fazer? Qual que é isso? Não é R.A.P. Você sabe, mano, não dá de brincadeira. Pra mim ser aclamado e gostarem das minhas rimas, eu tenho que conversar a minha carreira. Toda vez, você tá ligado, meu mano, que eu faço o prêmio, faço o meu papel. Como ganhou o primeiro round, agora eu entendo o Nel. Passei que é meu papel, em cima dessa batida. Mas meu papo, mano, nem é pra você. Esse papo aqui é pra torcida. Você tá ligado, meu mano, pode ter certeza que eu faço o queimar na hora. Meu mar se senteia. Aí depois vocês não entendem por que alguns mano não botam pra aldeia. Mano, nem preciso desse grito. Chego mostrando que cê é esquisito. Vou agora arrancar o seu globo. Porque primeiro cê fala que é mito. Mito no Brasil nunca foi da hora. E a mansão não falei sobre a Roma. Fala sobre tudo isso aqui. Vim tomar seu império, nem de Roma. Deixa o que eu vá. Fica de boa, eu não sei se eles já não pude. Vim fazer a vida e me virar. O bagulho não é só o YouTube. Só que pegou a visão, meu parceiro. Agora eu vim pra arrancar o seu globo. Porque cê falou sobre sua carreira. Depois que eu matar, cê começa de novo. Eu não devia escutar se ele não entende. Dizendo que reclama comigo. Liga, não fala que eu te escuto. Que se fala, nós já tem. Então a hora nem fala, esse é seu empenho. Juta com o Néo e vai lá e se pergunta como perder pro magão de noite a sério. Não me lembra de novo, não me lembra. Só quero mais tempo e não pego. Deixa fora que eu respeito. Juntar pro tempo na mancha cabeça. Nunca não chega aqui nem nessa casa. Só que eu colo mandando minha rima. Se não tem rima, faz favor e passa. Juntar pro tempo na mancha cabeça. Não, porque eu prefiro escutar mais rap. Fica tranquilo, cuzão, volta lá pra internet. Seus fãs adolescentes que curte, tinha... Foda-se, leque. Quero saber de mais nada, porque ela já segue. Se acha que é bom, faz favor pra nós. Quando tira a sua vida, se escutam boom-bap. Quando já minha vida escuta, é boom-bap. Meu mano, agora a cara se liga. Sabe quando foi, escuta, é boom-bap. Quando o mano transformou minha vida. E aí, calma, calma, calma. E aí, calma, calma. Só fica agora, eu tô f***. Cala tua boca, os adolescentes em breve vai ser um f***. É. Mas se você continuar assim, instruindo eles a achar que o bagulho é ter ginga. No final das contas, você vai ver qual vai ser. O Brasil vai tá f*** e tá pagando o pau pra gringa. E aí, calma, 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 calma. Também é de favelado. Com certeza também é de favelado, mano. Pode usar sua marca. Eu também uso, mas só que eu prefiro aceitar de batalha e a piracha o sá. Não tá errado, você tá todo elegante. Só que fala pra mim, pai. Tem as roupas e o drip pro céu, bastante? Mano, cê sabe agora que cê tá f***. Só roupa e o drip pro dinheiro no posto, um preto peito certinho. Se tá fazendo, tem mais ver, mano. Agora percebe que você segue. O chifete do meu bairro trabalha aqui no meu show. Salvei minha favela. Maravês por cê, vou te dar uma medalha. Cê guarda ela bem lá no cantinho. Por enquanto aqui cê tá apanhando. Eu espanco a moda e espanco o MC arrumadinho. Aê, fica tranquilão. Chega no seu kit. Manda ele de volta. Lá para a farfete. Fala que tá caro. Que não adiantou. Isso não ganhou em uma batalha de rap. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo. O que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal ImbaSulo HD. Obrigado a todos de coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.